Por aqui, Segundou, início da Semana da Mulher, uma programação vasta que comemorará as lutas femininas. Começa hoje, segunda-feira, e se encerrará no domingo. Segundou, segunda-feira, e se encerrará no domingo. Segundou, segunda-feira, e se encerrará no domingo. Estou comemorada neste mês de março, o primeiro ano da minha filha, também Mossoróese, Mulher Forte, Angelina. Eu quero aqui cumprimentar todas as mulheres, um abraço especial. Nós organizamos aqui uma semana muito especial da mulher. Estou aqui com minha esposa, Cíntia, ela que teve aí a iniciativa, com a primeira-dama do município Mossoró, e convidar todas as secretárias, todas as mulheres aí, algumas lindas, uma linda semana. Uma semana que começa agora com a abertura, aqui no Centro Administrativo, mas que de hoje até o domingo nós teremos atividades todos os dias na cidade de Mossoró. Atividade todos os domingos na cidade de Mossoró, de segunda até domingo. É atividade, atividade de esportes, atividade aí na assistência social, atividade na educação, atividade aí na saúde. Nós tivemos também a oportunidade de montar aí o dia do tributo do Ana Floriano. Vai acontecendo dia 8, no auditório da OAB, a partir das 16 horas. Eu quero aqui anunciar para o Mossoró, a mulher escolhida para ser homenageada desse ano, é a desembargadora Zeneide Bezerra, que tem o título de cidadã mossoróense, juíza e desembargadora do nosso estado aí, tem uma carreira aí de décadas no serviço público. E teve uma atuação muito importante aqui na cidade de Mossoró, na defesa das mulheres vítimas de violência. A desembargadora, junto com o seu trabalho aí, como desembargadora, como aquela que leva a justiça até as pessoas, trouxe para o Mossoró ações impactantes. Uma delas acontece no fórum municipal, onde a mulher tem toda uma acolhida, mulher que é vítima de violência, na sala Lilás, junto com todo o trabalho de assistência social, de psicólogos, de pessoas interessadas em atender a mulher. E ela é nossa homenageada do dia 8 de março, tá certo? Eu quero convidar todo mundo, e dizer que essa programação está muito intensa, e a minha esposa tem mais novidades aqui sobre a programação. É um trabalho realizado em rede, nós juntamos todas as secretarias, então temos serviços no esporte aí, com elas nos esportes, temos serviços na questão da assistência social, então é uma semana bem programada, uma semana bem vasta, tá certo? Iniciamos hoje no centro administrativo essa abertura, Hoje à tarde já estaremos no UBS, fazendo esse trabalho também. Quarta-feira estaremos no Crais, Crais Barrocas, à tarde. Quinta-feira, o EI, é a UEI do Abolição. E sexta-feira, pela manhã, uma blitz, com a Secretaria de Segurança, aí à frente a nossa Guarda Municipal, Lilian Sinti, que tem feito um belo trabalho aí à frente da Patrulha Maria da Penha. À tarde, o tributo Ana Floriano. E domingo também teremos lá na Rio Branco, certo? O Elas do Esporte também. E é válido deixar cá, que são programações que são feitas durante a semana, esse mês de forma bem intensificada, mas deixar cá a preocupação do nosso prefeito em sempre oferecer o melhor para as mulheres do nosso município. Exatamente, estamos com uma programação bem intensa, que vai começar o mês da mulher, é o município de Mossoró. Estarão trabalhando em todas as unidades básicas da zona rural, da zona urbana, integrado, todas as secretarias municipais, porque só a saúde a gente não consegue. A gente precisa trabalhar a mulher de forma global, pagar a mulher como um todo, certo? E a gente vai estar trabalhando várias temáticas muito importantes para a saúde da mulher, como também questões de autoestima, saúde, vários momentos de violência, e a beleza também que a mulher precisa. E a importância do autocuidado. A mulher precisa, sim, fazer o seu prevencismo, que é de graça, e pelo SUS, nas unidades básicas de saúde. A mulher precisa realmente se cuidar, perceber a sua importância no atual contexto, como ela é importante dentro do processo. Então, sim, é um mês de resgate de autoestima, é um mês que a mulher vai procurar realmente se cuidar, e a gente está trabalhando isso. O máximo da campanha realizada pela primeira-dama é que nós vamos estar integrados em vários serviços, vários parceiros, várias secretarias municipais, e a mulher mofora, e a gente vai ter realmente um olhar diferenciado para melhorar a sua qualidade de vida e saúde em todos os aspectos. e a gente vai ter realmente um olhar diferenciado para melhorar a sua qualidade de vida e saúde em todos os aspectos. E a gente vai ter realmente um olhar diferenciado para melhorar a sua qualidade de vida e saúde em todos os aspectos.